Olá, queridos! Hoje o nosso vídeo são sete dicas práticas de coisas que você pode fazer em dias que a ansiedade está muito aumentada, você está se sentindo apreensiva, aquele dia que você não está sabendo como se acalmar, um monte de pensamento e não está conseguindo relaxar. Então eu sei que esses dias acontecem e às vezes você nem sabe muito bem do que é, ou você até sabe, tem algo te preocupando, mas sete coisas a gente pode fazer que podem ajudar a ficar bem mais sossegado, bem mais tranquilo e se você não está inscrito ainda nesse canal, aproveito antes das sete dicas para te dizer para te inscrever, se você está vendo esse vídeo no YouTube, para ativar aí as notificações para ficar vendo sempre que eu colocar um vídeo novo. E agora eu anotei aqui para a gente não esquecer de nenhuma delas, né? Não sei se alguma delas vocês já conhecem, tentei trazer aqui as mais fáceis de você fazer e a primeira delas é chá de mulungu. Não sei se você conhece mulungu. Mulungu é uma planta, né, até usada na ornamentação e o chá é feito com a casca do mulungu, né? Você compra muito facilmente isso, mas o chá não é com o pacotinho inteiro das cascas do mulungu que você vai achar, viu, gente? Uma vez uma paciente minha, a gente falou disso, e aí ela disse, ah, um dia eu estava muito ansiosa, eu fui, comprei e botei o chá com o pacote inteiro e dormi até duas da tarde do dia seguinte e ainda acordou com a língua inchada. Gente, isso é um sinal de intoxicação, eu não quero que vocês façam isso, tá? E outro alerta é que o chá de mulungu só não pode ser feito por mulheres grávidas, tá? E se você tem a hipotensão, ou seja, pressão muito baixa, tem problema quando toma chá de camomila, por exemplo, fica lenta, com a pressão muito baixa, essa dica não é para você, tá? O mulungu muitas vezes na ansiedade ele pode ser usado como chá, mas também a tintura do mulungu, umas 20 gotinhas aí, algumas pessoas até menos, né? Ficam bem mais calmos, mas o mulungu é uma ótima dica, o chá, especialmente o chá quentinho, né? O chá ele tem um efeito de acalentar, né? Não só o efeito da própria planta, né? Mas também o ritual do chá, de fazer, de já fazer ali com cuidado para você já é o momento seu e já é o momento de que já vai te acalmando, diminuindo essa tensão. Dica número dois. A dica número dois tem a ver com uma coisa bem prática do seu corpo, né? Com toque. E sabe esse ponto aqui entre o indicador e o seu dedão? Então, se tiver muito ansiosa aí, você vai pegar e apertar nessa região com o dedão aqui embaixo, tá? Opa, você fica melhor que o vídeo. Com o dedão aqui embaixo, você vai comprimir aqui, como se fosse um e encontrar o outro. E vai por três minutos fazer essa compressão, tá? Você pode fechar os olhos, respirar. Respirar conscientemente e apertar. Pode deixar a compressão ali por três minutos. Pode ser dois a três, mas eu sempre recomendo três para que você possa se sentir melhor. Se depois de três minutos você ainda tá sentindo assim. É para sentir uma, pode sentir sim uma dorzinha, tá gente? Algumas pessoas sentem uma dorzinha nessa região, não tem problema. Essa é a ideia, eu preciso que você sinta a compressão. E se depois de três minutos não passou, você respira. Inspira, volta e aperta novamente por mais três minutos. Pronto. Essa é uma outra dica que você pode fazer em dias que a ansiedade está muito aumentada. A nossa terceira dica também tem a ver com o seu corpo, tem a ver com o seu tórax, né? Imagina uma linha, né? Na linha do seu mamilo, uma linha horizontal na linha mamilar e outra linha que passa bem no meio do seu tórax. No encontro dessas duas linhas, vai tá aqui bem no meio, o tórax, certo? E você vai comprimir essa região. Você vai apertar essa região, fazendo uma ligeira massagem, tá? Você vê que se você faz comigo agora, né? Observa aí a linha bem no meio aqui, na linha do mamilo e bem no meio. Você vai apertar. Você vê que dá uma dorzinha, não dá? Escreve para mim aí se você sentiu uma dorzinha nessa região e você vai massagear com gentileza, tá, gente? Com delicadeza, porque vai causar dor, especialmente se você vem angustiado, se você vem ansiosa, né? Você vai estar com uma sensação de dolorimento nessa região e aí você respira e vai massageando, vai massageando e vai sentindo. Mesmo que esteja com uma dorzinha, não tem problema. Você vai massageando bem no centro dessa região e vai respirando gentilmente e você vai percebendo que vai gerando uma boa sensação de calma em você. Você pode fazer isso no trabalho, você pode fazer isso em casa, você pode fazer isso em qualquer lugar que você estiver, né, que seja possível, né, fazer esse movimento. E aí você faz nessa região, bem no meio e vai se sentindo bem mais relaxado, tá? Outra coisa é, tá se sentindo super ansiosa, massagem nos pés, né? Não vou conseguir mostrar aqui meu pé para vocês, mas você pode massagear os seus pés. Existem pontos específicos nos pés, especialmente na parte de baixo, né, entre os dois coxins do pé, mas eu não quero nem que você necessariamente se preocupe agora no melhor ponto. Quando você tiver com ansiedade muito alta, você vai usar as duas mãos em um pé e você vai apertar como se estivesse abraçando o seu pé com as mãos, vai apertar, pode ser que você sinta um pouco de dor e você vai massagear com o dedão. Vai aparecer aí agora uma imagem na edição, massageando com o dedão bem na parte de baixo do seu pé, tá? E aí você fica ali um tempo, primeiro, o pé que você preferir, né, ou pé direito, pé esquerdo, mas você passa um tempo ali massageando o seu pé, procure as sensações que mais te agradam, né, mas especialmente na parte de baixo do seu pé, você vai fazendo, ou seja, nem precisa, nem depende de ninguém para fazer isso. Você pode fazer sozinho ali. Você pode usar um óleo essencial, se você quiser, eu gosto muito dos óleos essenciais e uma dica na ansiedade é o óleo essencial de lavanda, né, aí já vai dar oito dicas, sem nem estar pensando só em sete, né? Você pode, para a massagem do pé, usar um óleo essencial de lavanda e aí você vai, facilita o movimento e o próprio cheiro, né, aromaterapia, falar muito do óleo essencial de lavanda na ansiedade, para acalmar, você pode fazer essa massagem no seu pé com um óleo essencial de lavanda, tá? Ou, se você preferir, qualquer outro óleo do seu agrado, os cheiros são deliciosos, né, para a gente se sentir melhor, mas que você faça essa massagem no seu pé. Pode fazer por dez minutos em um pé, depois por dez minutos no outro pé e você vai se sentir bem melhor depois disso, tá? Outra coisa, depois da massagem nos pés, é fazer algo, não necessariamente nessa ordem, você não precisa fazer tudo isso, mas uma coisa importante que você deve fazer quando estados muito ansiosos, lembra de uma coisa, paciente muito ansioso, indivíduo muito ansioso, ele pensa muito, né? Acredito que você, se você é extremamente ansioso, o pensamento fica, tá, 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 pensando um monte de coisa ao mesmo tempo, não é isso? Então, quando esses estados estão muito aumentados, o segredo é fazer algo prático. Então, dessa hora, não é para você estar nesse estado, não é para estar pensando no que tem que resolver, não é para fazer lista de afazeres, não é para ficar vendo como que vai ser a reunião da manhã e planejar o que você vai falar, não é para estar pensando no que está faltando para comprar, não é para fazer nada disso. Dentro dessa quinta dica, você vai organizar algo prático na sua casa. Você vai fazer algo com a mão. Pode ser organizar suas roupas, pode ser ajeitar seus tênis, seus sapatos, pode ser ajeitar suas plantas do seu jardim, se você gosta de planta, né? Pode ser arrumar sua dispensa. Uma vez, conversando com um paciente, a gente estava falando disso, ele disse que resolveu olhar tudo que estava com a data de validade passada, né, na dispensa. É uma ótima dica. Com ele, funcionou bem. Não sei com você, mas dentro dessa prática de organizar algo, precisa ser algo bem pragmático, né? Algo que você vá tocar, pegar, mexer com objetos, né? Para que não fique aqui, ó, no pensamento, no cognitivo. Tem que ser algo para fora. Então, pode ser no seu jardim, pode ser no seu armário, pode ser na sua dispensa, mas que seja algo que você vá organizar e mexer. Certo? Combinado? Essa é a dica número cinco. A sexta dica é ouvir uma música que você goste muito, mas não pode ser uma música que te lembre um dia triste ou uma pessoa que já faleceu, algo assim, tá, gente? A música precisa ser ou que te relaxe, te deixe tranquilo. Tem gente que gosta de mantra, tem gente que gosta de música religiosa, tem gente que gosta de música instrumental, tem gente que gosta de música animada. Tem que ser uma música que te remeta a um estado de alegria ou de relaxamento, tá? Então, escolhe uma música que foi num dia que você teve, você estava com pessoas muito legais e que foi um ótimo dia ou uma música que te deixe tranquilo e relaxado. De preferência com fone de ouvido, tá? Por que com fone de ouvido? Se você tiver com outras pessoas em casa, fica complicado ouvir a música que você quiser, o fone também diminui a interferência externa, né? As outras coisas que possam te tirar a atenção. Mas se você for do tipo um pouco mais pra fora, né? Aquelas pessoas que gostam muito de ouvir música alta e cantar, essa é uma ótima oportunidade. Você pode cantar se você estiver sozinha na música aí que você escolheu, tá bom? Parece boba essa dica da música, né, gente? Mas a música e a musicoterapia, né? A gente até pode trazer pessoas pra falar aqui sobre isso. Ela tem um efeito sensacional no cérebro e um efeito de relaxamento mesmo. Então, por isso que eu tô também dizendo pra você escolher uma música em que não te remeta a emoções negativas, certo? A outra dica é... E aí a gente já tá na sétima, né? Nós falamos do chá de mulungu, do ponto da mão, do ponto do tórax, da massagem dos pés. Eu tô olhando aqui pra não esquecer, viu? A massagem dos pés é organizar algo, como seu guarda-roupa ou ajeitar seu jardim, qualquer coisa. Sexta dica, ouvir uma música. E a sétima é no seu couro cabeludo. Você vai massagear o seu couro cabeludo, tá? Você vai apertar de verdade. Não é aquela massagem... Cafuné não, tá? Não é pra fazer cafuné em si mesmo, não. É pra massagear o seu couro cabeludo e aproveitar a pressão da ponta dos dedos pra comprimir regiões diferentes. Você vai começar a perceber que tem várias regiões doloridas. Pode fazer comigo agora. Você vai perceber... Agora, tá percebendo? Quem percebeu que tem várias regiões doloridas no couro cabeludo, escreve aqui embaixo pra mim depois. Pra você começar a ver e se sentir melhor, né? Começar a perceber você melhor. E uma região que eu quero que você comprima de fato é a região do centro da cabeça, tá? Você pode até demorar um pouco mais de tempo no centro da cabeça. Fazendo uma compressão maior. Alguns segundos. Respirar fundo. E manter a compressão. Você pode passar dois minutos fazendo essa compressão. E depois continuar a massagem na sua cabeça. Existe uma região na cabeça que você vai perceber que pode ter mais dor. Pacientes de ansiedade generalizada, especialmente que tem muita dor muscular. Muita dor no pescoço. Muita dor nos ombros. Vai perceber que aqui na base do crânio, sabe? Essa região bem aqui da base da cabeça. Vai ter mais dor. Porque é a parte que tá mais tenso, né? Essa região. Por isso que muita gente tem cefaleia tensional, né? Aquela dor de cabeça relacionada à tensão muscular. Porque nessa região aqui, você tem uma contração dessa musculatura. E aí a base do crânio, que também tem músculo, pode gerar dor. Quando você estiver fazendo isso. Então, aproveite esse momento, né? De relaxamento. Quando você estiver super ansioso, super ansioso. E aí você vai apertar nessa região. Aproveita o polegar dos dois lados. Pra apertar na base do crânio. E massagear seus pontos. Se você estiver fazendo comigo agora, você vai perceber que existem regiões que dói mais e outras que dói menos. Então, a sétima dica é uma massagem no couro cabeludo. Com, sem delicadeza de fato, no que não é cafuné. É uma massagem real de compressão. E uma região específica é o centro da cabeça. E depois a base do crânio. Certo? Bom, eu espero que você tenha gostado dessas sete dicas práticas do que fazer. No dia que estiver com muita ansiedade. Manda esse vídeo pra quem você acha que precisa de ajuda. E que precisa de dicas pra se sentir melhor, menos tenso. Eu acredito que você vai poder ajudá-las. Assim como eu estou tentando te ajudar nesse vídeo. Se inscreve no canal pra ver os próximos vídeos que eu postar. E escreve aí o que você achou. Se você gostou e o que você faz em dias que está com muita ansiedade. De repente, você tem uma dica aí que pode ajudar várias pessoas que estão vendo esse vídeo. E que vai ler aí o seu comentário. E quem sabe, né? Você está aí dando a oitava dica pro nosso vídeo de dicas práticas em momentos de muita ansiedade. Vejo você no nosso próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!